Fala a verdade, fiel torcedor, só a torcida do Corinthians consegue fazer isso. Segunda-feira, 4 horas da tarde, mais de 27 mil torcedores pra apoiar um treino aberto do Corinthians. Tem time aqui do estado de São Paulo, time grande, hein, time grande aqui do estado de São Paulo, que não consegue colocar 27 mil torcedores em jogo importante. E a fiel torcida, segunda-feira, 4 horas da tarde, consegue colocar mais de 27 mil pessoas pra assistir um treino. A fiel é diferenciada demais, não tem nenhuma torcida igual a fiel torcida do Corinthians. Se você curtiu o treino aberto do Corinthians, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, tamo junto e vai Corinthians, o Corinthians vai ser campeão em cima do Flamengo, fiel, tamo junto! Você é corinthiano, é bom, Betão? Demais. A fiel é o treino aberto do Corinthians. Nós somos uma vida, Our saiu o treino aberto do Corinthians, o t Mirror. Nós somos uma vida, e os outros heis, o prepare.